Oi pessoal, tudo bom? Renove mais uma vez os votos que todos estejam bem junto com suas famílias. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse trabalho, programa letivo especial em tempos de isolamento, em tempos de suspensão das atividades presenciais na faculdade dinâmica. É o terceiro dessa série, teremos outros. Agora especificamente, dentro do desenvolvimento do pensamento sociológico, naquele capítulo do Guilherme, o que é sociologia, hoje a gente vai falar um pouquinho do Sr. Emílio Durkheim. A gente falou do Conte no vídeo anterior e agora a gente parte para o Sr. Emílio Durkheim, uma foto dele. O Durkheim viveu entre 1858 e 1917, algo interessante de se dizer, que assim como o Conte, o Durkheim também nasceu na França. Então os dois têm essa coincidência, mas tem outras para além dessa, da própria nacionalidade. Então algumas questões aqui, mais gerais a respeito do Sr. Emílio Durkheim, é que ele apresenta interesse num estudo chamado fato social, talvez um dos principais conceitos construídos por ele, dentro de sua obra. Ele aplica métodos científicos naturais à investigação social. Essa é uma coisa que eu aproximo muito da obra do seu predecessor, que é o Conte. Ele manifestou interesse na divisão complexa do trabalho, na divisão social do trabalho, para tentar entender a estrutura social, o porquê ela se manifesta do jeito que não se manifesta. Ele construiu uma tipologia sociológica de suicídio, foi o primeiro autor a fazer isso, e buscou explicações sociológicas para entender o suicídio, contrariando o pensamento hegemônico até então. E, por fim, ele afirmou que as intensas modificações sociais deixam o indivíduo em estado de anomia, que é um conceito sobre o qual a gente vai falar a respeito dele mais à frente. Então, apesar de ele considerar algumas ideias do Conte bastante interessantes, ele considerou que muitas delas, no entanto, foram especulativas e vagas. Quer dizer, ele faz uma crítica bem ácida ao Conte nesse sentido. Ou seja, ele não conseguiu estabelecer teses que passassem da especulação, tornando-as objetivas. Mas ele manteve, por outro lado, algumas premissas do trabalho do Conte, especialmente a maneira de entender sociologia como uma área que deveria ser reconhecida como científica, entre aspas. Ou seja, deveria se aproximar das chamadas ciências naturais, da biologia, da química, da física. E, como o Conte antes dele, Durkheim, portanto, argumentava que devemos estudar a vida social com a mesma objetividade que os cientistas estudam o mundo natural, elaborando o quê? Teses ou leis universais para explicar a realidade social. É uma questão que ele compartilha ali com o Conte. O seu famoso primeiro princípio da sociologia era justamente o quê? Estudar os fatos sociais como se eles fossem coisas. Ou seja, estudar o fato social como se ele fosse uma... uma das substâncias da tabela periódica dos elementos. Ou parte da química. Ou seja, eu consigo entender esse fato social a partir de uma observação que seja eminentemente objetiva, que tente dissecá-lo de maneira a identificar suas peculiaridades, toda a sua estrutura. E esse tipo de observação poderia me levar a compreender, a sempre ter resposta para aquele tipo de questão. Com isso, ele queria dizer que a vida social poderia ser, portanto, analisada de forma tão rigorosa quanto os objetos ou fenômenos da natureza observados lá pelas outras ciências. E o Giddens segue nos dizendo que os escritos do Durkheim cobriam uma ampla variedade de temas. Três dos principais temas que ele abordou foram a importância da sociologia como ciência empírica, ou seja, que levam em consideração as práticas sociais, que levam em consideração itens observáveis, ou seja, dados, que ele é um dos primeiros autores a fazer isso, por exemplo, dados da segurança pública na Europa, ele pegou dados da polícia para observar, para estudar o suicídio, por exemplo. Então, não é uma ciência que é teórica, mas ela é prática nesse sentido, a partir da intempiria, a ascensão do indivíduo e a formação de uma nova ordem social, e as fontes e o caráter da autoridade moral e da sociedade. Especialmente para tentar entender quais são as razões pelas quais nós vivemos coletivamente e ao longo do tempo reconhecemos a necessidade de assim viver. Ele vai, especialmente, buscar entender como é que a coesão entre as pessoas é aquilo que nos mantém vivendo coletivamente. Como é que as sociedades têm como objetivo principal a coesão social, e como as sociedades desenvolvem, ao longo do tempo, instrumentos, mecanismos, instituições que garantiriam essa mesma coesão. E protegeriam a coesão de tudo aquilo que pudesse, como se diz, ameaçar. Ou seja, fazer com que a sociedade se desestruturasse. Então, das coisas a respeito das quais o Durkheim procurou pesquisar. O Durkheim acreditava que o estudo do chamado fato social era a principal preocupação da sociologia. Ou deveria ser a principal preocupação da sociologia. Sociólogos devem analisar os fatos sociais, aspectos da vida social, que moldam nossas ações como indivíduos, como o estado da economia ou influência da religião. Porque a economia e a religião seriam dois mecanismos essenciais para a própria coesão social. Ou seja, seriam frutos daquilo que ele chamou de fato social. Dessa maneira, o autor acreditava que as realidades sociais, coletivas, eram prepoderantes sobre as ações individuais. Ou seja, as determinações da sociedade, ou seja, do conjunto de pessoas, são mais fortes do que as vontades de cada indivíduo. E o fato social poderia, sim, ser definido como os modos de agir, pensar ou sentir que são externos aos indivíduos e têm sua própria realidade à margem e à vida das percepções de pessoas individuais. O que isso significa? Significa o quê? Que Durkheim acreditava que o fato social seria o quê? Aquilo que dita para a gente o que a gente deve fazer todo dia. Que força é essa? Que ganha um certo ar de invisibilidade e de naturalidade ao longo do tempo. No início, quando a gente combinou, nós seres humanos, de vivermos coletivamente, nós terciamos uma série de acordos. Alguns desses acordos ganharam muita força, uma força que os tornou invisíveis. E essa invisibilidade, vamos dizer assim, é uma invisibilidade percebida. Ou seja, essas coisas se impõem contra nós todos os dias, sem que a gente as enxergue, mas fazendo com que nós as sintamos. De que maneira? Porque elas são externas a nós, invisíveis, porém elas exercem contra nós poder. Por exemplo, de ameaça. Ou melhor dizendo, coerção. Ou coercitividade. Elas nos obrigam a fazer as coisas. Porque se a gente não fizer aquilo que ela diz, que nós temos que fazer, a bem da coesão social, da vida social organizada, etc, etc, elas vêm e nos castigam de alguma maneira. Entendem? É isso que ele chamou de fato social. Determinadas percepções que a gente tem dia a dia, acabam fazendo isso. Eu não posso fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa, vai acontecer algum negócio. Às vezes, essa falha pode estar escrita em algum lugar, ou seja, pode estar prevista em leis. Pode ter sido, como dizem os advogados, positivada em uma legislação. Está lá na Constituição, está lá no Código Criminal, no Código Penal, etc, etc. Eu sei qual é o castigo que eu vou sofrer, etc. Mas às vezes é uma falha que não está prevista legalmente, mas ainda assim é reconhecido como uma falha. Por exemplo, mesmo aqui dentro da minha casa, gravando esse vídeo, eu tenho determinadas questões de comportamento que eu tenho que manter. Porque se eu não mantiver, eu posso sofrer alguma sanção. E muitas vezes, essa sanção, ela não é aplicada, ou seja, essa penalidade, não é aplicada a partir de algo que está escrito em algum lugar, mas algo que é um acordo que existe entre nós, e que tem um poder de sanção como se fosse uma lei. Porque, teoricamente, se manteria o quê? Determinados limites para garantir a nossa chamada coesão social. Ele está interessado em entender esses processos. E, segundo ele, tudo parte do chamado fato social. Ele que é essa força invisível que nos faz agir desse jeito, pensar de determinada maneira, tomar determinadas deliberações, além da nossa própria individualidade. E, para esse fato social existir, ele dependeria de três características básicas ou condicionantes à ação social. Algo que nos leva a agir. A chamada generalidade, a exterioridade e a coercitividade, que eu já mencionei. Então, no caso aqui, a primeira coercitividade é uma característica relacionada com o poder ou a força com a qual os padrões culturais de uma determinada sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumprir. A gente pode identificar isso de determinadas maneiras, de variadas maneiras. Por exemplo, vestido. Estou aqui vestido. Quando saímos todos nós do confinamento, do distanciamento social, todos estaremos vestidos ainda. Há regras escritas que falam a respeito das etiquetas de vestimenta ou das penalidades com relação a uma pessoa não cumprir com essa regra de se vestir, ou seja, de não andar nula ou desnuda. Mas não precisa disso ficar sendo repetido cotidianamente para cada um de nós. Eu já dei esse exemplo em sala de aula, se eu não me engano. A coercitividade nos diz que se a gente não adota essa regra, alguma coisa vai acontecer. Ou seja, essa força que nos promete uma punição. Então, o medo da punição nos faz adotar aquela regra. Todo mundo sabe, mesmo que não conheça a lei, que é o fato de não adotar, por exemplo, uma roupa para sair na rua, para ficar dentro de casa gravando um vídeo, para apresentar para outras pessoas, se puder provocar algum tipo de problema. Então, temos aí a coercitividade. A exterioridade ocorre quando o indivíduo nasce, a sociedade, ela já está organizada, já está estruturada, ela já tem uma série de leis, ou seja, de regras, já tem seus próprios padrões, já existe um sistema financeiro. Cabe o indivíduo que aprender por intermédio da educação como lidar com essas coisas todas. Tem uma filhada de nove meses, ela já nasceu nesse mundo. As regras já estão aí para ela. A educação se dá em diferentes maneiras, por exemplo, através de uma instituição social que é a família, através de outra instituição social que é a religião, através de mais outra instituição social que é a própria educação, instituições escolares, que vai indicar o que para as pessoas? Como entender as regras e cumpri-las. É algo que está exterior a nós, ou seja, o fato social não nasce como nós nascemos nele. Ele é exterior a nós e nos impõe aquilo que ele considera ser necessário para que possamos viver coletivamente. Em generalidade, os fatos sociais são coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para o todo, para o grupo, para a sociedade. Ele não é feito para você, nem você fazê-lo. Ele é feito para todo mundo. Todo mundo tem que se adequar a ele. Nesse caso, a sociedade está estruturada dessa maneira terça-feira, hoje é uma terça-feira e está terça-feira, nem sei mais que dia hoje, dia 25, quarta-feira. E por que? Porque o processo de estruturação mudou, mas só mudou porque existe um fato que existe de maneira exterior a mim e a geral atinge a estrutura social como todas as pessoas que moram nesse bairro onde eu vivo aqui em Ponte Novo e está gerando em plena quarta-feira um silêncio que não é comum no lugar onde eu moro. Vocês estão entendendo? Ou seja, o processo de estruturação social não parte só de um indivíduo, ele parte do grupo. Então, o silêncio na quarta-feira e eu estou com um problema de localização espaço-temporal porque o processo de estruturação social ele abarca toda a sociedade e não apenas a mim. Um indivíduo. Um indivíduo, na verdade, vai responder a essas mudanças que são externas a ele, nesse caso. Outro interesse do Durkheim foi o estudo de um outro fenômeno social que a gente naturaliza demais que é a chamada solidariedade. E ele estudou solidariedade não como mecanismo natural, algo que nasça como um elemento moral da humanidade em termos natos, você nasce com bondade, etc, etc. Mas ele vai identificar como um mecanismo social e moral do ponto de vista da construção social de valores. E aí, a solidariedade vai ser entendida como fruto de um processo de integração social vigente em uma determinada comunidade em um determinado momento, regulado por um conjunto de valores e costumes coletivamente compartilhados e não, mais uma vez, como algo que nasce no coração da pessoa, etc. As permanências em contraste com as mudanças sociais decorrentes da industrialização, lembram lá quando a gente comentou a respeito da obra do Conte, dos reflexos da Revolução Industrial da Revolução Francesa, ou seja, os processos de industrialização mexem com a estrutura social ali no século XIX, com a estrutura econômica e científica, e isso vai provocar uma série de mudanças na maneira como as pessoas vivem e trabalham especialmente. E o Dior Caim está muito interessado nas mudanças, na maneira como as pessoas trabalham, ou seja, na divisão social do trabalho. Ele entende que isso vai ser o elemento chave para pensar a existência de dois tipos específicos de solidariedade. De um lado, a solidariedade que ele vai chamar de mecânica e a outra que ele chamou de orgânica. A diferença entre uma e outra reside, para o Dior Caim, na maneira como a divisão social do trabalho ocorre em diferentes sociedades. ele vai dizer que a solidariedade mecânica está presente em culturas tradicionais com a baixa divisão social do trabalho. Ou seja, pessoas executam trabalhos tidos como semelhantes. Pessoas não têm distinções muito evidentes entre si por conta do tipo de trabalho que desempenham. Comunidades tidas como tradicionais, por exemplo, podemos pensar em sociedades indígenas onde existe divisão social do trabalho. Por exemplo, homens fazem determinadas tarefas, mulheres outras, etc., mas a distinção não reside exatamente nisso. O tipo de relação comunitária que vai ser estabelecida entre as pessoas se torna, portanto, diferente. Diferente de uma sociedade industrializada, por exemplo, em que a divisão do trabalho é mais complexa e que acaba, muitas vezes, hierarquizando as relações sociais entre as pessoas a partir do tipo de trabalho que cada uma delas desempenha. Como a maioria das pessoas nessas sociedades tradicionais têm ocupações que são tidas como semelhantes, elas não são unidas pela experiência comum. Elas são, aliás, unidas pela experiência comum e têm crenças compartilhadas que são muito parecidas. As pessoas realizam trabalhos que podem ser diferentes, mas que têm significados parecidos. Elas partilham entre si o mesmo tipo de visão de mundo. A visão de mundo delas não é diferente e a maneira como elas são reconhecidas no próprio grupo também não é tão diferente. Então, faz com que elas se aproximem de maneira muito maior do que no nosso caso, que vivemos em sociedades industriais. o poder dessas crenças que são compartilhadas por essas pessoas é um elemento repressivo, ou seja, a comunidade rapidamente pune qualquer um que desafie os modos e convenções que estão ali estabelecidos. se alguém não cumpre com aquilo que a sociedade diz, o castigo chega para aquela pessoa de maneira muito mais rápida e evidente do que nas sociedades industriais, por exemplo. Ah, um elemento importante dizer aqui, nesse caso, como todo mundo pensa de maneira muito próxima, as pessoas não conseguem se distanciar. portanto, se uma pessoa tem um problema, automaticamente, ou seja, mecanicamente, ela é socorrida pelas outras, porque elas são entendidas como parte da mesma entidade social. Entendem? talvez esse seja o fator mais importante destacar na solidariedade mecânica. Agora, na sociedade orgânica, a gente tem que entender que ela só ocorre em sociedades marcadas por uma complexa divisão social do trabalho. As sociedades caracterizadas pela solidariedade orgânica se mantêm pela interdependência econômica das pessoas e por seu reconhecimento da importância da contribuição dos outros para a sua própria existência. Então, verifiquem essa diferença. A outra que a solidariedade mecânica está atrelada à maneira como as pessoas pensam da mesma maneira, vivem da mesma maneira. Aqui não, é pela interdependência econômica. As pessoas vivem de maneira diferente, elas pensam de maneira diferente, mas elas reconhecem que o trabalho desempenhado por uma e para o outro tem relações entre si. Como se fosse um organismo. Um organismo vivo tem órgãos diferentes, com aspectos diferentes, mas que funcionam sistemicamente. Cérebro, sistema linfático, coração, pulmões, etc, pele, um órgão, todos eles têm um papel. Ou seja, se faltam um desses órgãos, sistemicamente eu tenho algum tipo de problema. Então, há uma interdependência econômica. Venhamos novamente aqui para, por exemplo, daquilo que nós estamos vivendo hoje, da Covid-19. Uma série de discussões do ponto de vista econômico estão sendo desempenhadas agora, dizendo como a paralisação de determinados setores da economia vão trazer determinados reflexos, etc, etc. Por que esse tipo de discussão está sendo realizada? O Joe Biden sinalizaria que essa é uma questão ligada à chamada solidariedade mecânica. Ou seja, não é uma solidariedade que é realizada porque as pessoas são boas, são altruístas. Não. É porque as pessoas identificam a relação sistêmica entre as atividades econômicas dentro da divisão social do trabalho. Essa seria a questão. na medida que a divisão social do trabalho se amplia, as pessoas se tornam cada vez mais dependentes umas das outras, pois cada pessoa precisa de bens e serviços fornecidos por indivíduos e outras ocupações. Se falta policial, se falta o médico, se falta o enfermeiro, se falta o farmacêutico, o psicólogo, o professor, etc, etc. Isso tem implicação na vida das outras pessoas. Se falta o gari, se falta o motorista de um ônibus, enfim, as pessoas vão identificar essas relações sistêmicas. As relações de reciprocidade econômica e dependência mútua passam a substituir as crenças compartilhadas para criar o consciência social. Ganha muito mais força a identificação de que eu preciso de um serviço do outro do que eu pensar do mesmo jeito que o outro. Eu tenho a mesma visão de um mundo do outro. Não vai ser isso que vai ser considerado importante. Importante é o quê? A presença dele necessária para que eu execute minhas tarefas de determinada maneira. Se eu não tenho mecânico, se eu não tenho policial, se eu não tenho enfermeiro, se eu não tenho psicólogo, se eu não tenho professor, alguma alteração considerada negativa pode ocorrer na minha vida e aí eu sou solidário a ele. Assim imagino o Diorcaim. Outros autores vão tecer questões interessantes, diferentes, mas próximas nesse sentido com o Diorcaim ao identificar que não existe altruísmo pura e simples no mundo. Um dos autores que vão fazer isso é um autor francês também, infelizmente já falecido, mas do século XX, Pierre Bourdieu. O Bourdieu tem um livro chamado As Razões Práticas onde ele desenvolve isso. Não existe ato desinteressado nas relações sociais humanas. A gente sempre espera um contradum. A gente oferece um favor, mas espera um tipo de retribuição. Outro autor também francês, Marcel Mousse, também desenvolveu uma obra anterior ao Bourdieu, também discutindo esse tipo de questão. Talvez esse tipo de reflexão nasça lá com a obra de fato do Diorcaim. E aí, algo interessante também para pensar nos dias de hoje, para ir caminhando para o fim do vídeo que já se estendeu bastante, o Diorcaim desenvolveu um conceito chamado anomia, que é um conceito bastante interessante para pensar aquilo que está acontecendo hoje. Ou nas possibilidades daquilo que acontece hoje, não exatamente daquilo que está acontecendo. Eu espero que nós não entremos em um estado anômico, como aí conceitou o Diorcaim. Anomia seria o quê? sentimentos de falta de propósito, medo e desespero provocados pela vida social moderna. Ou por transformações muito abruptas no modo de vida que nós temos hoje. Por exemplo, uma pandemia. Não estamos vivendo o cenário do Walking Dead, por exemplo, nem de qualquer narrativa apocalíptica. mas aquilo que a gente está vivendo agora causa incerteza, medo em muitas pessoas. Naturalmente, porque as mudanças são extremamente abruptas. O rompimento com a lógica de vida vigente pode levar a gente a um estado que é muito perigoso do ponto de vista social. Os controles e padrões morais tradicionais que antes eram suprimidos pela religião são totalmente desfeitos pelo desenvolvimento social moderno e isso deixa muitos indivíduos sentindo que suas vidas cotidianas carecem de sentido e isso pode ser muito ampliado em situações como essa. Muitos autores gostam de exemplificar o crack da bolsa de Nova York em 1929, situações de guerra, de guerra civil e de pandemias como essa que a gente está vivendo agora. Em lugares como Itália, por exemplo, na região da Lombardia que foi severamente atacada pela disseminação do Covid-19, por exemplo, algumas pessoas poderiam, a partir da observação de alguns colegas, já ter entrado em estado anônimo, por exemplo, serem impedidas de ir ao velório de um ente querido falecido por conta da doença. No ocidente, especialmente, mas em estruturas sociais mundo afora, o fechamento do ciclo de vida se dá a partir dos ritos funerários. Isso causa uma certa fratura na vida das pessoas, na maneira como elas vivenciam a realidade. É algo para a gente pensar e evitar, vamos dizer, torcer para que não entremos em estado anônimo. Aí o campeão de bilheteria, já caminhando para o fim mesmo da obra do Durkheim, é o estudo dele a respeito do suicídio, que é muito interessante porque ele contraria completamente o senso comum que nós mantemos ainda de pensar que o ato suicida é uma decisão individual de cada um de nós, se o cometermos. Ele indica, ao contrário, que os atos suicida estão ligados a pressões sociais ou as relações sociais ou as demandas da própria comunidade na qual aquela pessoa ou o suicida estivesse enquadrada. E ele identifica quatro tipos de suicídio. Ele identifica o egoísta, o anômico, o altruísta e o fatalista. Ele identifica esses quatro possíveis tipos de suicídio a partir de uma pesquisa empírica, ou seja, lidando com dados da polícia, investigando o modo desoperante, ou seja, o modo de realização dos suicídios de uma série de pessoas. Então, é um estudo muito interessante porque ele é o primeiro desse gênero, inclusive, para ter essa perspectiva metodológica empírica. E para explicar cada caso, cada tipo de suicídio, a gente tem o egoísta que seria marcado pela baixa integração na sociedade, nas pessoas, e ocorre quando o indivíduo está isolado, quando seus laços com o grupo são enfraquecidos ou rompidos. O enfraquecimento de laços pode levar as pessoas a fazer não tem porquê cumprir com essas regras. Uma das regras, inclusive, é me manter vivo, não cometer suicídio. Então, posso partir para uma série de ações que não condizem com as regras estabelecidas para o meu grupo. E, no caso, essa poderia ser uma possibilidade. O rompimento completo com os laços tem, dentre outras questões, essa questão da negação das regras sociais vigentes. O anômico, a anomia a gente falou agora há pouco, causado, está errado aqui, está, gente, casado não, causado pela falta de regulação social, ou seja, ausência de normas geralmente provocadas por mudanças abruptas, violentas, ou mesmo pela instabilidade social prolongada. a gente pode mais uma vez pensar em situações construtoras da anomia, em que a realidade perde sentido como um todo para as pessoas, as regras desaparecem, e o medo da ausência dessas regras, ou o medo do que pode representar o mundo vazio dos valores que existiam até ali, que desapareceram por conta de uma determinada situação muito violenta, pode levar a pessoa ao suicídio. Ou seja, eu perdi essa segurança, e eu, portanto, prefiro dar cabo da minha própria vida do que me manter em meio a essa insegurança. Ainda com relação a anômica, o suicídio de causa anômica, que se difere dos demais por dar-se no momento em que o indivíduo não encontra a razão de existência em si ou no exterior, e nem mesmo a sociedade em seus diversos mecanismos é capaz de controlar ou seja, o mundo deixa de ter qualquer tipo de sentido, porque os sentidos anteriores não existem mais. Isso acaba se transformando em um principal problema para a pessoa. O suicídio chamado de altruísta se refere à insuficiência de individualização, ou seja, quando o indivíduo está integrado excessivamente ao seu grupo social, sem que os laços que o ligam à sociedade possam ser afrouxado de qualquer maneira. Voltamos àquele exemplo das sociedades tidas como tradicionais. O fulano está tão integrado ao modo de pensar do grupo que ele não se entende como indivíduo sequer. Ele se entende o quê? Como grupo. Ele vive pelo grupo. Ou vive pelas ideias que norteiam a vida do grupo. Então ele morre em nome do grupo. Em qualquer coisa que o grupo de fato acredita que seja essencial para a sobrevivência. E aí a gente tem uma série de exemplos com relação ao suicídio altruísta. Desde o kamikaze da Segunda Guerra Mundial, que eram os pilotos de caça do Império Japonês que lançavam seus aviões contra os navios americanos na Guerra do Pacífico, por exemplo. Os caras gritavam o banzai, a salvação do imperador. Ou seja, elas estão completamente integradas a uma lógica de existência social que levam em consideração que a honra do próprio Império Japonês é muito maior do que o indivíduo. Então ela morre em nome daquilo. Ou fulano que ata uma bomba seu próprio corpo e se explode para matar outras pessoas e não jogue nessa religiosa. Ou outros tantos exemplos. Esses são os exemplos mais clássicos, inclusive, do altruíismo. Nesse caso, especialmente sociedades nas quais a solidariedade mecânica é preponderante, hegemônico, os indivíduos estão de tal maneira sobrepostos pelo coletivo que, por vezes, têm o dever de se matar e o fazem sendo imbuídos, inclusive, de certos sentimentos de heroísmo. São considerados mártires. E o último tipo, que é o fatalista, que é aquele que ocorreria a partir do excesso de regulação por parte da sociedade em relação ao indivíduo. A opressão contra o indivíduo resultaria em um sentimento de impotência diante do destino ou da sociedade. Esse é um tipo de sensação que é muito comum hoje em dia. A sociedade exige muito, especialmente dessa geração Z. Sucesso novo, tudo dá certo, tudo é bom, etc. Tudo é bonito, as imagens nas redes sociais têm que ser reproduzidas de uma maneira que passe a impressão de que as coisas estão dando certo e se as coisas não derem certo. Essa mesma sociedade cobra, ou seja, taxa de fracasso, etc. O excesso de regras, o excesso de cobranças, de demandas podem levar as pessoas ao suicídio a partir dessa perspectiva do fatalismo aqui do Jurcani. Ok? A referência foi a mesma, o vídeo foi bastante longo, maior de todos, meia hora, por isso que eu segmentei, fiz em pílulas, para que a gente pudesse não se cansar muito. Peço desculpas pelo tamanho, mas vocês veem que é um capítulo só, mas que tem uma série de elementos que são interessantes da gente poder discutir. Peço que vocês deem feedback, comentem se foi excessivo inclusive, se querem vídeos muito mais curtos a partir de agora, manifestem suas dúvidas, ok? E fecho aqui por hora, desejando que todo mundo se mantenha bem. Tá, Jó? Um grande abraço a todos, nos encontraremos em breve, com certeza. Tchau.